Em Manaus, motoristas de caminhões e carretas ignoram a lei e colocam em risco a vida de pessoas em diversas vias da cidade sem que haja fiscalização por parte da Prefeitura. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, caminhões e carretas devem circular na faixa da direita. Nossa equipe de reportagem foi em alguns pontos de Manaus para saber se a lei está sendo cumprida. Na Avenida Rodrigo Otávio, ônibus e caminhões trafegam na faixa da esquerda. Flagramos esta carreta com containers na faixa central da Avenida Mário Ipiranga em alta velocidade. Há três anos, o levantador de toadas de Renato Freitas perdeu a esposa em um acidente causado pela imprudência de um motorista de carreta. A carreta veio, eles viram atrás, só que a carreta voltou, perdeu o controle, perdeu o freio. Ela é para trafegar do lado direito, não do lado esquerdo e nem no meio. Ela vinha no meio, então ela perdeu realmente o controle. Na realidade, ela vinha na faixa do meio, mas puxando para o lado esquerdo. Apesar dos horários determinados pela zona de máxima de restrição de circulação, regulamentada em 2013 pela Prefeitura, a falta da fiscalização do Manaus Trans causa revolta aos condutores. Você acha correto caminhões e carretas não trafegarem pela direita conforme pede a lei? Claro que não, isso atrapalha totalmente o trânsito. Por isso também é causa de muitos acidentes, da imprudência dos motoristas de caminhões. E eles acham que é dono da rua, da avenida. Eu acho incorreto isso, certo? Deveria eles andar de madrugada, onde tem menos movimento de carro e moto, né? Porque às vezes não respeitam a gente. Entramos em contato com a Prefeitura de Manaus e não tivemos retorno. Aprefeitura 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 de Manaus e não tivemos retorno. Obrigado.